uma pergunta bem comum Wesley, pode usar taser de choque pra defesa pessoal? e aí, qual a sua opinião? sim, eu sei que é legal, mas não pode pela legislação, não pode sabe a taser? tem um formato com uma pistola, que você dispara e solta o eletrodo que conecta na pessoa e através da corrente ela cai aquilo funciona bem legal mas você não pode ter é um uma arma de defesa exclusivo para forças de segurança então quem controla isso é o exército ele só permite que forças de segurança pública adquiram, então por mais que seja útil e legal, infelizmente no Brasil você não consegue adquirir legalmente e poder portar legalmente esse instrumento eu sei que é injusto acho que o criminoso aí na rua o cara tá um pouco se lixando, o cara carrega faca o cara carrega fuzil, o cara carrega qualquer tipo de armamento tá nem aí e o cidadão cada vez mais limitado não pode simplesmente pela lei simplesmente uma arma de uma taser de choque que poderia salvar a sua vida salvar uma vida de terceiro injusto eu sinceramente acho que essas leis deveriam ser mudadas drasticamente mas mas no momento essa é a legislação não pode não pode não pode não pode aproveita depois scene de futebol